Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Eu sou a Alice, eu sou a Ana Tereza E nós somos as Anas Bacanas E hoje nós temos um vídeo muito pedido por vocês Que é falando um pouquinho sobre livros Sobre... Sobre bebezinho Ah, tá sendo bonitinho Parece que tá que você tá falando com o cachorro, né? Então, é É porque a gente... É gente meio estranha, mas tudo bem, vocês tem que relevar isso Quem já tá aqui no canal há um tempo já sabe, né? Assim, Alice, todo mundo que vê a nossa cara já sabe Já vê, essa aí é doida Mas tá tudo bem É Aí a gente releva Então, a gente vai dar algumas indicações pra vocês de livros que a gente gosta muito Falar um pouco Sobre livros que foram importantes na nossa vida literária também e tal Porque livro é uma coisa boa, né, gente? A gente sempre gosta muito de ler E também a gente sempre foi influenciada pelos nossos pais, né? Desde pequena Desde pequena a gente lê muito, assim E a gente tem outro vídeo sobre livro aqui no canal Então se você não viu, quando acabar esse daqui Isso aí, gente, só pode ter na cabeça aqui Inclusive, já deixa o seu like aqui Se inscreve no canal Se inscreve, né? Comenta logo coisas que você quer ver aqui no canal E depois vai lá ver o outro Gente, então o que a gente vai fazer primeiro? Nós vamos fazer tipo um bate-bola, assim Falando assim, um livro preferido? Primeiro livro que você leu? E tal, essas coisas pra vocês conhecerem um pouco Sobre o nosso gosto de literária e tal Como é que é Então vamos começar Primeiro livro que eu leu? O primeiro livro que a gente leu foi o Clube da Tiara A gente, tipo, leu juntos Tipo, é assim A gente mamalia toda noite E não era só um livro, gente Eram vários Não era só um vários Uma coleção, tipo... Porque tem o Clube da Tiara E tem o Clube da Tiara Torre de Prata É, alguma coisa assim, gente É, Torre de Prata A gente tem todos os 15 livros do Clube da Tiara Normal E alguns da Torre da Tiara E foi o primeiro livro que a gente leu Depois da nossa competição, assim Que nossa mãe lê com a gente E aí a gente lia sozinha também Inclusive a gente fez aniversário Sobre o tema Clube da Tiara Nossa, eu acho que sete anos foi o Clube da Tiara E a gente vai contar basicamente como é esse livro É assim, gente São várias princesas que existem E elas meio que interagem entre si E nesse livro, gente É assim Cada livro foca numa princesa Por exemplo, tinha uma princesa chamada Alice Que era a minha princesa, né? E a minha era a Sofia Simplesmente porque eu gostava muito dela E sério, são uns livros muito bonitinhos Quem aí é pequenininha gosta desse tipo Nem sei nem ser pequena, gente Até hoje eu gosto É Tanto que a gente ainda tem Vocês podem ler, tá? Foi o primeiro livro que a gente leu E que a gente gostou muito Muito bom Próxima Primeiro livro marcante Que influenciou sua vida literária O primeiro livro que eu li Fazendo meu filme O meu Foi fazendo meu filme Gente, então O primeiro livro que eu li Que influenciou assim Que me fez gostar ainda mais de ler Que é bastante isso Foi Diário de uma garota Nada popular Que inclusive eu já dei ele Eu já tipo Doei e tal Ai gente, a Alice É um livro assim Tipo, super beijo Mas sério Foi, não sei Foi um livro que eu gostei muito de ler E tal E foi isso E fora isso Fazendo meu filme Foi o que realmente me fez Gostar de ler Fazendo meu filme Eu e Teresa A Teresa no primeiro Me indicou Eu li Eu me apaixonei também Sério Eu não indiquei Eu não indico o livro Pra Alice Eu forço Ela leu sempre Ela na cadeira Aí eu pego o livro Assim É gente A nossa relação É bem carinhosa Bem linda Demais Mas é porque Era uma época Que eu queria ser Cineassa Tipo, diretora Escritora de filme E tal Aí eu vim fazendo meu filme Eu não pensava que era um livro Eu pensava que era tipo Ensinando a fazer um filme Aí eu mãe Eu quero esse livro Mas na verdade Eu pensava que era isso É um livro mesmo Com a história, tá gente Vocês vão entender lendo Mas é muito fofo Aí eu me apaixonei Aí eu li É sobre uma menina Que ela gosta Dessa coisa de filme E tal Então, ela ama filmes Ela gosta de ver filmes E aí inclui tudo isso Ai, tem um romance E tal, gente É muito lindo Sempre Último livro que eu leu Último livro que eu li Foi A Rainha Vermelha Que é da coleção A Rainha Vermelha E é muito bom Em breve, Tereza Ainda nesse vídeo Tereza vai falar um pouquinho Sobre ele, gente Essa coleção é maravilhosa, gente Inclusive Aguardem até o final Porque a gente vai dar Dois dicas super incríveis Pra vocês, viu? E o último livro Que eu li É o último livro dessa coleção Terpestade de Guerra Que é da coleção A Rainha Vermelha Que tem somente 700 páginas Mas tudo bem E sério São livros super legais Muito bom essa coleção Essa coleção é incrível Incrível, incrível Livro preferido O meu livro preferido, gente É A Seleção É esse aqui É o primeiro livro Da coleção A Seleção E é muito bom É tipo um romance Bem bonitinho E tal Outro livro que eu Influenciei a Alice Alê Mas eu também vou falar Mais dele pra vocês No final desse vídeo O meu livro preferido A Tempestade Gente É não É porque meus livros preferidos Sempre são Tipo geralmente São os últimos que eu li Porque Dessa modéstia A parte Eu só leio livro bom Né Mas é Minhas amigas Falam tipo Ler tal livro Aí quando eu vou ler É muito bom Então geralmente Sempre fica com O meu livro preferido Eu não gosto de um livro Eu gosto de uma coleção E tem outro também Que marcou muito Que foi Harry Potter Harry Potter Me marcou muito E Ai meu Sai A culpa das estrelas A culpa das estrelas Eu já li esse livro As três vezes E todas as vezes Eu choro que nem uma doida Livro que acha A capa mais bonita O livro que eu acho A capa mais bonita Gente São dois Esse Esse é o que a Tereza Acha mais bonita O livro também é muito bom E a capa Eu acho Tipo Esse aqui também Todos dessa coleção A raia vermelha Todos dessa coleção E esse Qual é esse livro? Ela está em todo lugar E os que eu acho mais bonitos São esse aqui Que é tipo Quando tudo começou Que é os quadrinhos Da Bruna Vieira e tal Um pouco sobre a vida dela E o livro todo em si É todo bonitinho Gente Olha Ele é todo desenhadinho Assim Muito fofinho Não é um livro mesmo É tipo os quadrinhos Sabe Tipo a daquê É um livro E esse aqui também É da Bruna Vieira Que eu achei a capa Muito bonita Que é depois dos 15 Que é bem legal De volta aos 15 É De volta aos 15 Nossa As pessoas bem doidas É porque são dois Não são É porque também tem o Depois dos 15 Mas sério É um livro muito fofo Eu gostei também Gênero preferido O meu é romance Com um pouco de aventura Gente O meu é aventura Com um pouco de romance Nossa Você está vendo Nossa Mudou muito Parabéns Tereza Parabéns pra você Mas deixa eu explicar Eu sempre falo isso Para as pessoas É porque assim Vamos botar dois Duas coleções A seleção E a Rainha Vermelha São muito parecidas Mas a seleção Foca no romance E deixa um pouco Da guerra de lado De lado E nesse aqui Tem uma guerra Que não está acontecendo Que vai acontecer E o romance Fica de lado Todo mundo entendeu Uma guerra Que está acontecendo Não é uma guerra Que vai acontecer E o romance Tipo acontece Mas é meio de lado Tipo é mais Guerra E agora E agora gente Nós vamos dar Eu vou dar uma Indicação de livro Que eu gosto muito A gente vai falar Uma pequena sinopse E tal Interessa Eu vou dar uma Explicação de livro Que ela gosta muito E tal Essas coisas Então Uma coleção de livros Que eu gosto muito Que eu vou indicar Para vocês Te dei É A seleção Gente Que é sério É uma coleção de livros Super legal No total Tem cinco livros Um que destacou A minha tia Que eu dei E impranger para ela ler E um extra E um extra Que é tipo Abrangendo mais A tipo Como é que eu posso dizer A Outros personagens Outros personagens São melhor São quatro histórias De outros personagens Mais um epílogo extra E outras histórias Então basicamente A história da seleção É assim É uma sociedade Tipo bem avançada Tipo É Depôos Futuros No futuro E assim gente Eles são divididos Por caixas O que são É tipo Uma divisão Por trabalhos Por exemplo Tem a quinta caixa Ou seja Quanto menor o número Melhor a sua caixa Maior é a sua quantidade De se dar bem De dinheiro Que você pode ter Aí tem a dos artistas Que é a quinta caixa Que são É a polêmucada Mas enfim Tem a quinta caixa Que são as dos artistas E esses artistas Tem pintores Cantores Dançarinos Tudo Só que não são famosos Todos os tipos de artistas Mas que eles não são famosos Que tipo assim Que eles trabalham duro na vida Sabe Pra conseguir alguma coisa E aí o que é que acontece É da quinta caixa Tem uma menina chamada América E essa menina Ela é uma artista Ela é incrível Ela é ídola Adoro E todo ano Nessa sociedade Todo ano Todo ano não Toda vez que O príncipe vai virar rei Nessa sociedade Tem uma seleção De meninas Com 35 garotas Que vão concorrer Pra ser A próxima esposa A próxima rainha Exatamente E aí Tá justamente Nessa época Em que América Ela vai concorrer A ser Uma das esposas Do futuro rei Então A forma que ela concorre Assim Menos É Mas aí vocês vão entender Lendo o livro E sério É uma história muito fofa Porque ela fica Ela tem um amigo também Que é meio que o namoradinho dela E tal Que fica nessa dúvida Nessa decisão Entre ser a próxima rainha E ficar Que ela não quer Que ela não quer Aí vocês tem que ler o livro Pra entender Ou ficar com esse amigo dela Que realmente é uma pessoa Que ela gosta de verdade E tal Mas enfim gente E é muito legal Porque mostra a relação dela Com as outras garotas também Que estão no palácio Todas elas vão pro palácio E elas vão sendo eliminadas A cada vez mais Sabe E ela tem E tem aquela chocinha Muito fofa E o príncipe gente Ele é um fofo O Max Então Todas as minhas amigas Que leem Se apaixonam Porque tipo Não tem como você Sempre que leia É um livro muito fofo Sério Então essa é uma super indicação minha Tereza Eu só leio Sério Então né Também é uma indicação minha Com certeza Também é uma indicação de Tereza Mas assim Foi um livro que eu me apaixonei demais E que Muito bom Leio gente Leio 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 só isso dizer É A que eu vou indicar Adivinha Rainha Vermelha Ah se você acertou Tudo bem Se não acertou Era meio homem Gente eu terminei recentemente De ler o último Chorei Surpreso É Surpresa Claro que Tereza ia chorar A Rainha Vermelha É muito bom É sobre também Um mundo diferente Mas é uma sociedade Dividida pelo sangue Sempre tem essa divisão De sociedade É exatamente É muito legal E todo mundo sempre quer acabar Com essa divisão Mas tudo bem Tem o sangue vermelho E o sangue prateado Quem tem sangue prateado Tem tipo poderes E não é tipo Todo mundo Não sabe prateado Tem gente que controla água Tem gente que controla o fogo Tem gente que tipo Faz contra-naceio Tem gente que faz Coisa se mexer Tem gente que corre muito rápido E os vermelhos São aquelas pessoas normais Normais Tipo eu não sei Tipo a Alice A Alice Sendo que é a classe Trabalhadora Sabe gente Aquela classe Trabalhadora Barra escrava É gente Super Sabe Eles vivem super E tem uma regra Que tem Existindo uma guerra No começo do livro Já tem uma guerra Que dura tipo Mais de 100 anos Que é o que Todos os vermelhos Que não trabalharam Ou são aprendizes Antes dos 18 anos Vão pra guerra E a trama meio que Começa com isso Por causa dessa história Porque o melhor amigo Da nossa personagem principal A Mary Ele é aprendiz E aí o mestre dele morre E aí tipo Ele vai pra guerra Porque ele não tem trabalho E aí a Mary faz de tudo Ela fica desesperada Porque ela já estava Acostumada com a ideia De ir pra guerra Porque é tipo Ela é uma ladra e tal Mas ela não queria Que ele fosse pra guerra Aí Ela corre atrás E faz de tudo Pra conseguir fugir Com esse amigo Pra tirar ele da guerra O nome dele é Como é o nome? Killer Killer Isso A partir disso tudo A Mary conhece um rapaz Só que antes disso Tipo Ela vai procurar um Vendedor De coisas assim Que ela rouba Ela sempre dá pra esse cara Ele vende e ela ganha dinheiro Aí ela vai procurar ele Pra dizer Olha Tem algum jeito Eu fugir E aí ela conhece quem? Farley Farley Melhor pessoa E aí A fala diz que pode dar um jeito De ela fugir Mas que é por uma quantidade De dinheiro Bem Bem assim Nada razoável E aí ela vai com a irmã Pro lugar que ela trabalha Pra roubar Dinheiro Pra conseguir fugir Roubar dinheiro Das pessoas prateadas Porque a irmã dela Trabalha no local Que só tem gente Tipo De sangue prateada Gente com poderes Então ela tipo Vai lá pra roubar E no final Ela não consegue nada Porque teve uma coisa Muito assim Gigantesca Eu não vou entrar em detalhes E aí Quebra uma mão Da irmã dela Que é costureira Ou seja Não tem mais como trabalhar E aí a Mary Ela conhece um cara Ela tenta roubar De um cara Que é obviamente Prateado E aí É Aí meio que começa Toda a trama Porque esse cara Eu não consigo Ele é o príncipe Ele é um príncipe Que vai virar O suposto rei Gente O suposto rei Ele vai ser rei É Mas assim gente Eles A Mary Ela nisso tudo Ela descobre Uma diferença nela Vamos contar agora Vamos contar agora É uma coisa muito importante Para falar tudo assim Gente O que acontece É que ela vai trabalhar No castelo Por causa do príncipe Ele ficou sensibilizado Porque ela tentou A história toda E ele não trabalha Pra ela no castelo E aí Durante isso Tá acontecendo Uma É A olimpíada É real Aí O que acontece É que é Acontece No meio dessa Disputa Meio que um desastre E acaba Que descobrem O que tem Com a Mary O poder dela Um poder Um suposto poder Que ela tem Mas lembrando Que ela é uma vermelha Ou seja Vai ser uma surpresa Para todo mundo E aí o rei A rainha E tal Eles querem dar um jeito De esconder Que ela é vermelha E dizem que ela é filha De uma casa Que foi Que tipo Acabou há muito tempo E não sabiam Que ela tinha sobrevivido Mentira Ou seja Eles mentem Que ela é uma prateada E deixam ela aprisionada No castelo E aí depois Isso acontece Uma revolta E aí outra revolta E aí começa Ou seja Tudo isso começa A acarreta guerras Também relacionadas A Mary E tal Gente Então É um livro muito bom Eu não sei se a gente foi confusa Porque são histórias Super complexas E tal É bem complexo Mas é muito bom Mas se vocês não tiveram entendido Alguma coisa Também que a gente falou Pesquitem lá no sinopse Que bom Leiam o livro também Tá gente Então eu acho que é basicamente isso Se você tá abrindo esse vídeo Corre lá também Lá no outro vídeo E fala aqui Dessas indicações Qual você mais se identificou Qual você achou mais legal Qual você achou mais a sua cara Fala aqui se você gostou Se você gosta mais de guerra Com um pouco de romance Com um pouco de romance Com um pouco de guerra E se você chegou até aqui Coloca aí Hashtag Guerra e romance Boa Coloca aí embaixo Se você chegou até aqui Nesse vídeo Coloca a hashtag Guerra e romance Que a gente quer saber Quem tá assistindo nosso vídeo Até o final Viu gente Então é isso Lindo sinodas Beijo E até a próxima